Estou só de deserto aqui Mentei ele Ei Capilão do mundo ai Barrão Mentei ele Até mais Por que vou morrer sem lembrar da gente Não me deixa a moça Do grande leite se eu sei que eu já conheci Que é de novo eu sou Para não pecan na nossa Volta a academia